Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar pra vocês o Book Haul de Maio. Quem segue o Prateleira de Cima há muito tempo sabe que há muito tempo eu não tenho gravado Book Haul. Na verdade, desde 2018 que eu não faço essas gravações. E no início do mês de maio eu deixei uma enquete aqui na aba Comunidade do YouTube perguntando se vocês queriam ver os Book Hauls daqui do Prateleira de Cima e muita gente votou e muita gente votou a favor. Então eu decidi trazer novamente o Book Haul aqui pro canal. Se vocês querem ver os outros Book Hauls que eu já apresentei ao longo dos anos no Prateleira de Cima eu vou deixar um card aqui em cima apresentando pra vocês irem lá na playlist de Book Haul pra vocês conferirem. Tem a Karen muito novinha de 5 anos atrás, então é bem divertido pra quem quer saber mais ou menos como era o canal no iniciozinho. Mas agora eu vou apresentar pra vocês os livros que chegaram durante esse mês de maio. O primeiro livro que chegou aqui nesse mês foi o Sniper Fantasma do Patrick Pessoa. Esse foi um presente do autor que me enviou. Ele é um infanto juvenil com um pouco de ação, aventura. Eu acho que é uma ótima pedida pra quem tá aí no início das leituras, quem tá começando um jovem leitor, como eu sempre chamo as pessoas que estão se iniciando na leitura, principalmente pra faixa etária ali entre os 10, 14 anos. É um livrinho bem legal. Eu não sei muito, vai pegar um pouco de ficção científica, de aventura. E eu gostei muito dessa capa, achei ela muito colorida, muito bonita e com essa pegada assim bem jovem. Os próximos livros que eu vou apresentar são os livros que eu comprei durante o Saldão da Martins Fontes. Quem estiver bem interessado pode acessar o site da Livraria Martins Fontes, que ela é daqui de São Paulo. Se eu não me engano, tem uma filial no Rio de Janeiro, eu não lembro. Eu sei que tinha há muito tempo atrás, eu não sei se ela fechou. Mas o Saldão dá pra você comprar livros de 40%, 50%. Eu não tenho certeza do valor, mas pela internet então dá pra vocês comprarem e receberem em casa. Eu sei que tem frete grátis a partir de um determinado número de livros. Dá uma checada no site, eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem pro site. Lembrando que eu não tô ganhando nada com isso, tá gente? Mas é uma ótima oportunidade de vocês comprarem livros bacanas, legais, editoras super maravilhosas, edições muito legais, com preço super acessível. Eu lembro que teve Verity da Colin Hoover por, acho que, eu não lembro o valor, mas tava 50% de desconto. O primeiro livro que eu vou apresentar é o Corte de Espinho e Rosas, da Sarah J. Maas. Esse livro é uma indicação de uma amiga que ama essa autora, eu ainda não li nada da Sarah. E ela falou, eu falei assim, ela tem vários livros com várias sagas, qual que eu devo me aventurar? Aí ela pega de corte, eu falo corte, gente, mas é corte. Lembrei agora, eu sempre falo corte de espinhos e rosas, mas é corte de reino, de reinado. Eu acho que é isso, gente. Mas corte de espinho e rosas, então é corte, tá? Ah, esquece todas as vezes que eu falei corte. É um livro bem bacana, é uma saga que ela falou, começa por essa, você vai amar, você vai querer todos os livros, aí você se envereda em outras leituras, em outras sagas da autora. O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, é um livro que eu tava bem curiosa, porque muitas pessoas que eu sigo, fora do ciclo de literário, né, que não é conta no Instagram dedicada a livros, não é youtuber dedicada a livros, são outras pessoas, de blogs, etc. Podcasts sempre indicam a Joan Didion pra ler, principalmente esse livro do Ano do Pensamento Mágico. Eu fiquei com muita vontade, eu tava muito feliz que esse livro tava em promoção de 50%, e aí eu adquiri ele. Eu tô muito ansiosa com essa leitura, mas eu acho que ela é um dos livros que eu tenho que tá pronta pra ler. Então, eu tenho que ter um outro processo de leitura, eu tenho vários processos de leitura, eu tenho leituras que eu faço rápida, tem leituras que eu faço meio que, meio lá, meio cá, e tem leituras que eu preciso me debruçar ao livro, eu tenho que me dedicar a ele. E livros que eu preciso estudar, então, cada tipo de livro tem um tipo de leitura que eu faço, e eu acho que vai demorar um pouquinho pra ler o Ano do Pensamento Mágico, apesar de eu estar bem ansiosa pra ler esse livro, mas eu acho que eu ainda não tô preparada pra ele, mas eu estava preparada pra adquiri-lo com promoção. O outro livro é Irmã Outsider, da Audrey Lorde. Esse é um livro que eu comprei porque ele faz parte da lista de livros que são do clube da leitura do Our Shared Shelf, da Emma Watson, que são leituras que vão falar sobre gênero, sobre feminismo, sobre empoderamento feminino, e aí eu tava bem com vontade de comprar. Eu fiquei muito feliz que a Autêntica trouxe esse livro pro Brasil. Tem outros livros também que fazem parte dessa lista. Eu tenho um post no blog, eu já falei aqui em outros vídeos, mas tem um post no blog que fala que eu tenho essa lista de livros lá, então vocês podem saber os livros que eu já li da lista, os livros que eu ainda não li, e quem tiver interesse na temática pode conferir essa listinha maravilhosa pra poder começar a entender e estudar todas as teorias relacionadas a empoderamento, a gênero e etc. Um outro livro que eu peguei foi Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Eu peguei esse livro porque todo mundo tem lido ele, ele tá nessa edição tão bonitinha da Autêntica, e eu fiquei muito feliz, e eu falei assim, ah, vou pegar ele, que ele tava num preço muito bom pra ler. E é um dos livros clássicos que eu tenho de literatura brasileira que ele não, eu não tenho, eu tenho outros livros do Lima Barreto aqui, mas eu não tinha Clara dos Anjos, então eu falei assim, é o momento. E aí eu aproveitei e comprei esse livro aqui também. Os outros dois livros, que eu vou mostrar em dois nesse caso, e eu tô muito feliz porque o volume 3 já já vai sair, são esses livrinhos aqui da editora Gutten, Autêntica também, tá pelo selo da Autêntica, é Anne de Green Gables e Anne de Avonlea, e vai sair o terceiro volume pela Autêntica. Eu tô muito feliz, eu achei muito bonita essas capas, elas são maravilhosas, e assim, tá todo mundo falando da série, é uma série muito legal do Netflix, é Anne with E, e eu fiquei muito curiosa com essa leitura, e eu tenho certeza que quando eu começar a ler o primeiro, eu vou logo pegar o segundo pra ler e vamos que vamos. Agora no finalzinho do mês de maio, eu comprei Star Wars, essa edição maravilhosa da Dark Side. Na verdade, quem tava com muita vontade desse livro aqui era o meu esposo, eu acho que esse livro vai ser dele, mas aqui em casa é tudo em comunhão de bens, então tudo que é dele é meu e tudo que é meu não é dele. Mas essa edição tá muito bonita com esse corte super pretinho, sério, eu tô muito apaixonada, e essa guarda aqui, gente, ela brilha no escuro, é muito legal. Então é uma edição muito bonita, muito maravilhosa, super bacana, eu tô muito apaixonada, eu fiquei até com vontade de ler Star Wars, essa edição aqui, porque essa aqui é a trilogia, então são os três livros, nossa, embolou tudo aqui, os três livros juntos, e tá muito bonita essa capa, ela é muito bonita, olha, não, eu vou dar mais um zoom aqui pra vocês verem. Lembrando vocês que todos os livros que eu apresento aqui no Book Hall, nos vídeos do canal, eu coloco sempre os links aqui embaixo pra vocês adquirirem o livro, caso tenham interesse, pela Amazon, eu sou afiliada à Amazon, então todo mundo que compra através dos links que eu deixo aqui, ajuda um pouquinho o canal, ajuda eu comprar mais livros aqui, apresentar pra vocês, ajuda nas minhas leituras, e eu fico muito feliz quando vocês fazem, adquirem seus livros através dos meus links. E por último, o livro maravilhoso, que é esse aqui de todos os livros que eu comprei, que eu ganhei, que eu recebi aqui no mês de maio, no canal do Prateleira de Cima, né, no QG, eu chamo de QG do Prateleira de Cima, esse era um livro que eu tava querendo muito, de todos os livros, era o meu mais desejado de 2020, e eu achei que eu nunca ia conseguir esse livro, e eu tive uma ideia genial, eu comprei esse livro pelo estante virtual, e vocês vão entender porquê. Na verdade, eu vou tirar ele, essa caixinha aqui, é uma caixinha que foi de um livro publicado pela caixinha da Tag Livros em 2018, foi no segundo semestre de 2018, e era um livro que eu fiquei muito curiosa depois de ver muita gente comentando, principalmente no podcast As Desqualificadas, que é um podcast que eu sigo, que eu gosto muito do material que elas fazem, das conversas, do bate-papo delas, e elas sempre comentavam sobre nada da Carmen Laforé, que é uma escritora espanhola, e é um livro que elas falavam, e eu falei assim, gente, eu preciso ler esse livro, eu preciso sentir o que essas meninas estão sentindo com essa leitura desse livro. E essa edição aqui é uma edição, como eu falei, da Tag Livros, e para você adquirir essa edição, eu teria que me cadastrar como um assinante da Tag Livros, e poder comprar, para poder comprar as caixas atrasadas, ou eu teria que conhecer alguém que é assinante para pedir para mim, eu comprando, pelo sistema deles. E aí um dia, gente, eu no banho, porque o banho é um ótimo, banho e lavar a louça é um ótimo momento para a gente ter várias ideias geniais. Eu tive, bateu um insight de falar assim, putz, Karen, aquele livro da Carmen Laforé você poderia ver no estante virtual. E aí eu pesquisei no estante virtual, e estava num preço maravilhoso, muito maravilhoso, um preço bom, um preço plausível para um livro como esse, pela exclusividade, etc. E aí eu fui lá e comprei, e ele está aqui na minha mão, e eu estou tão feliz, gente, tão feliz, porque ele está aqui. E como o livro do Ano do Pensamento Mágico é um livro que eu tenho que estar, assim, muito imersa, muito preparada para essa leitura, ele vai ficar aqui por um tempo. Eu fiquei muito feliz, porque a caixinha, é como se eu tivesse comprado a caixinha da Tag Livros, porque ele está completinho. Ele veio com marca página, e ele veio, como vocês viram, dentro da caixinha dela, né, aqui do projeto, e ainda veio o livretinho que vem e acompanha a caixinha. Então, era como se eu tivesse... Eu comprei o livro no estante virtual, como se eu tivesse comprado, assinado a caixa. Claro que eu tive uma mega sorte nesse processo, né, gente? Poderia ter vindo só o livro. E estava tudo bem para mim, porque eu queria o livro mesmo. Mas aí veio a caixinha completa, e eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa minha aquisição. De todos os livros que eu adquiri durante esse mês de maio, esse foi mais do que especial. Gostaram de algum livro que eu apresentei aqui para vocês? Ficaram mais instigados a ler algum? Me diga aqui nos comentários qual foi o livro favorito desses livros que eu apresentei aqui, o que deixou com muita vontade de ler. Já leu algum deles? Deixa aqui também um comentário. Quem sabe aí o seu comentário já não me deixa com mais vontade ainda de ler o livro. E vocês já sabem, gostaram desse vídeo? Dê aquele joinha. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. O canal esse mês bateu 3 mil seguidores inscritos. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso. Eu estou muito feliz que a nossa comunidade aqui de falar sobre livros, debater, está crescendo. E eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Dê aquele joinha. Se inscrevam para não perder nenhuma novidade. E vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!